A maior tragédia ambiental da história do Brasil foi o desastre de Mariana, em 2015. O evento causou a destruição do meio ambiente, contaminação do rio, do solo e um saldo de 19 mortes. Comunidades afetadas pela lama reivindicam a reparação adequada dos responsáveis pelo rompimento da barragem do Fundão, usada para guardar os rejeitos de minério de ferro. Um dos objetivos foi ouvir as principais demandas relacionadas aos movimentos sociais de várias regiões mineiras. A principal reivindicação foi a reparação aos impactados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana. A gente está aqui, esse é o nosso símbolo, esse aqui é o nosso símbolo, gente. E essas demandas, elas estão centradas basicamente na questão envolvendo o evento, o crime com relação à questão da Samarco. Então nós temos aqui demandas de pessoas de várias regiões, inclusive desde Ponte Nova, passando por Mariana, pela comunidade de Esteiras, chegando aqui em Governador Valadares e outras cidades da região. E realmente nós percebemos que essa questão do Samarco, a questão da qualidade da água, a questão de confiar na água que se bebe, a questão de você ter e perceber que vai ter a justa reparação e principalmente a punição dos culpados, esse é o tema da pauta, pelo que eu estou percebendo, neste movimento e neste encontro. O José Cirlei pertence a uma aldeia pataxó em Goiães. Segundo ele, o grupo pede melhorias para várias áreas. Hoje a gente reivindica melhorias na área da saúde, educação, território. Quem está no território hoje, que é um parque estadual, a gente tem a demanda, várias demandas lá, questão de saúde, questão de energia elétrica, a gente não tem. Já tem 13 anos que a gente está na área e não temos energia elétrica. Tem a escola que funciona lá desde o ano de 2017, uma estrutura bastante precária, então a gente reivindica isso. O desastre de Mariana ocorreu em 5 de novembro de 2015 e foi a maior tragédia ambiental da história do Brasil. O evento foi promovido pelo Ministério Público de Minas Gerais, com apoio da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais e o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Conflitos Agrários. E ver os movimentos sociais unidos na luta por cidadania, na luta pela democracia no campo, nas cidades, é realmente um trabalho que me honra muito. O Ministério Público quer se aproximar dos grupos sociais para estabelecer políticas a fim de solucionar as demandas. E o Ministério Público, com esse objetivo, com esse evento, ele quer aproximar a sociedade e ao mesmo tempo ouvir o que a sociedade tem para reclamar, tanto da própria instituição, quanto, inclusive, as suas demandas sociais mesmo, para que nós, enquanto Ministério Público, possamos formular políticas institucionais de atendimento a essas demandas, o que é muito importante, formular as políticas da instituição a partir de ouvir o povo, que no final das contas são as pessoas que são as donas, eu costumo dizer que são os donos da própria instituição.